Oi, gente, bom dia. Começando mais uma semana. Hoje é feriado aqui nos Estados Unidos, é dia do trabalho. Lá no Brasil também é feriado, é dia da independência. Mas as notícias do bom dia acontecem no paro, viu, gente? Cafézinho na mão, vamos lá, anota aí o dólar. Comercial R$ 5,30, turismo R$ 5,54. Saiu a primeira pesquisa de intenção de voto aqui na Flórida. O candidato democrata, o Joe Biden, aparece com uma ligeira vantagem de 3% em relação a Donald Trump. Vamos ver o que vai dar. Ó, só pra lembrar, gente, a eleição presidencial acontece em novembro. Saiu a taxa de desemprego, ela caiu pela quarta vez seguida, mas os números ainda são altos, gente. São 13 milhões e 600 mil pessoas desempregadas aqui nos Estados Unidos. No Brasil, uma pesquisa do Ibope apontou que 72% da população prefere esperar a chegada de uma vacina contra o Covid pra retomar aí as aulas, o início das aulas presenciais. Difícil, tomara que saia logo essa vacina, né? Vamos torcer. Vamos atualizar os números do Covid? Anota aí. Brasil 126 mil mortos, Estados Unidos 188 mil e Flórida 11 mil 848. A gente, uma última informação. O site da Acontece Magazine já tá no ar, tá? Totalmente moderno, rápido, dinâmico e muito, muito informativo. Por lá agora você acessa tudo. Além de ver a revista, ler as matérias, você também pode ver as notícias do Bom Dia Acontece ou assistir os vídeos que eu gravo pra vocês, tá bom? E ficar, ó, super, super atualizado, bem informado. Bom, gente, não esquece, tá? Acontece.com, você vê todas as informações, tá bom? Eu fico por aqui. Eu sou Ruth Oliveira Arias. Até amanhã. Bom dia! E aí